Nos seus olhos tinham fogo As suas asas eram de ouro Dos seus pés brilhava uma luz A sua espada desempenhada Estava pronta para batalhar Quando Deus o enviou E disse anjo vai na terra E apazio aquela guerra E acalma, acalma aquele coração Agora é o culto da madrugada Eu de joelho só lhe chorava O anjo chegou Era o anjo da canção Uma canção não é feita só de palavras Mas escrita com a voz de uma alma Que clama a Deus a sua libertação Ele trazia o seu violão Com cordas de ouro ele tocou Em minhas mãos Vamos fazer juntos Esta canção Já esteve em muitas guerras Já passaste pelas trevas Pelo vale A sombra da morte Você andou Você nunca esteve sozinho Eu sou o seu anjo amigo E a sua humildade Me conquistou E disse anjo vai na terra E apazio aquela guerra E acalma, acalma aquele coração Agora é o culto da madrugada Eu de joelho só lhe chorava Eu de joelho só lhe chorava E o anjo chegou Era o anjo da canção E disse anjo vai na terra E apazio aquela guerra E acalma, acalma Aquele coração Agora é o culto da madrugada E eu de joelho só lhe chorava E o anjo chegou Era o anjo da canção O anjo da canção Era o anjo O anjo da canção Era o anjo da canção Era o anjo da canção